Corrigir os erros da última derrota e vencer o próximo desafio. Assim foi a luta da Milena na etapa piauiense de Muay Thai, realizado nesse final de semana em Parnaíba. Foi uma sensação indescritível, porque para quem não sabe foi uma revanche. E na outra eu acabei perdendo, então eu vi convictas de que essa noite seria minha. Corrigi todos os meus erros da última luta e coloquei em prática hoje, graças ao meu querido mestre John. O campeonato piauiense foi realizado pela Federação Piauiense de Muay Thai e teve a parceria do Centro de Treinamento Ultimate e CT Ultimato, e também chancelado pela Confederação Brasileira de Muay Thai e Muay Thai Bora. Esse campeonato tem o objetivo de selecionar os melhores atletas para formar a Seleção Piauiense de Muay Thai, que vai representar o Piauí no Campeonato Brasileiro de Muay Thai nos dias 11, 12 e 13 de novembro no Rio de Janeiro. O Muay Thai está grande, não é só no Brasil, é no mundo todo. É uma arte de luta considerada a mais eficiente, de strike. Não tem outra arte que consiga superar o Muay Thai. E o Piauí, Parnaíba, está aí trabalhando no Muay Thai, um Muay Thai tailandês, um Muay Thai de alto nível. E a gente é incansável, galera. Chega a luta, vem lutas, vem luta, vai luta, e a gente continua treinando, porque a gente treina é para lutar. No final, o Alex Pinto, da categoria 61 quilos, que é de Chapadinho, no Maranhão, venceu a luta. Ele tomou alguns golpes, mas levou o cinturão para casa. Foi muito boa a luta, apesar do começo eu ter levado um golpe que eu senti, mas eu consegui recuperar no segundo e no terceiro. Viu se preparando há quanto tempo para a luta? Três meses. Três meses eu vim me preparando, aí consegui bater o peso na pesagem e consegui a vitória, graças a Deus.